Estamos aqui com o retorno do nosso Golden Hex. Estamos com os filhotinhos aqui. E tá ali o Giganotossauro tentando pegar um dos filhotes. Pelo menos eu acho que ele tá tentando focar. Ou vai querer me eliminar, ou pegar esses pequenos aí que é mais fácil. Isso aí, o pequenininho ali tá sendo protegido pelo maiorzinho. Boa. Acho que é melhor eles se esconderem, na real. Esse Giganotossauro... Vou tentar quebrar a perna dele, pelo menos de primeira. Ó, fugiram, beleza. Bora, 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 bora. Toma. Ah, já era. Quebrei. Aí! E aí, Giganotossauro, qual é que é? Não tava tentando pegar os filhotes? Aí, chegou até o mais velho aqui, ó. Botando moral. E aí, Giganotossauro? Ih, ele tá bravo, velho. Tá bravo, menino. Vocês estão de sacanagem! Vamos se afastar um pouco. Aí, ó. Vamos dar mais uma mordida nele. Aí, e foi. Já era. Duas. Caraca, já fiquei com três treinamento. Eita, nossa. É tenso. Vamos lá, vamos dar mais uma mordida nele. Foi. Aí. Acertei. Aí, ó. Foi duas. Eu acho que ele errou, na real. Será? Deixa eu ver se eu tô só uma mordida. Aí. Caraca. É, tá bom. Eu achei que ele ia me morder mais uma vez, pelo menos. Aí, ó. Vou dar um grito agora. Alá Jurassic Park. Com certeza. Sempre. E pronto. Podem comer aí, filhotes. Eu não tô com fome. Só tava defendendo mesmo. Vou deitar do lado. Me recuperar. Até porque três treinamento não é assim pra passar. Fica aqui de boa. Ué. Ah, tem um piscitaco ali, ó. Tô vendo daqui. De repente, daqui a pouco, a gente leva os nossos filhotes pra caçar, né? Pode ser. Porque essa aí foi minha. Não contou. O filhote tentou ajudar ali, mas... Eu já tinha eliminado ele. Boa, filhote. Pô. Eu acho que um dia tu vai crescer e vai ser tão forte quanto o seu pai aqui. Ah, provavelmente alguns devem estar perguntando também, né? E a mãe, não sei o quê. A mãe, ela comprou cigarro e foi embora. Desapareceu. De novo! Ih, rapaz. Com aquele grito que eu dei, chamei a atenção de utas, velho. Não! E eu ainda tô recuperando aqui. Tô com dois treinamento ainda. Ih, chegou uns dois utinhos aqui. Ah, não. E agora, o que eu faço? Eu não sei. Tem mais utas, será? Pode ser um grupo gigantesco. Pelo menos eu tô vendo dois, né? Isso aí já deixa a gente menos preocupado. Porque não é tipo uns dez. Ó, o filhote tá escondido ali dentro do giga. Boa. Isso aí, me protege. Aí, olha. Olha que... Nossa, a coragem do nosso filho aqui protegendo a gente. Ih, tá vindo. Me levantar. Ô, ô, ô. Ih, deu uma mordida nele. Boa. Peraí, peraí. Aí. Ah, quase. Aí, ó. Ah, quase peguei, velho. Quase. Cheguei a morder o rabo dele. Isso aí, vai, filhote. Tu consegue. Vai, Golden. Eu vou tentar ajudar. Aí, ó. Toma. Tava de coisinha. Aí, ó. Um já era. Ih, o nosso... Não. Toma. Ah, que eu peguei. Ah, vou pegar. Sai. Vai pra lá. Quase. Nossa, quase que eu mordi o nosso piratinho pequeno. Ele passou por... Não, não, não. Aí. Errou. Não, passou por cima. Aí, acertou ele. Ah, eu evitei morder. Aí. Aí. Eu ia dizer que eu evitei morder ali por causa do filhote que passou bem embaixo na hora. Mas a gente conseguiu aí acertá-lo depois. Eu não vou dar nem grito mais porque vai que a gente atrai outra coisa agora. Ih, o nosso filhote saiu muito machucado, mas pelo menos ele tá vivo. Foi uma batalha dura. Caraca, galera, sério. Tô muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Boa. Vou dar amizade pra ele aqui, ó. Pelo menos a amizade não é tão alta. Relaxa aí. Você vai conseguir se curar. Agora eu tô com um desangramento. Quase uma tela 3, na verdade. Indo pra tela 4. Mas a gente vai sobreviver. Espero que o nosso filhote consiga sobreviver, aliás. Foi muito corajoso. Conseguiu defender a gente enquanto a gente tava deitado ali recuperando. Não podia me movimentar muito por causa do sangramento, né? O filhotinho que tá se deliciando com tudo. Tá comendo todas as carcaças. Calma, filhote. Deixa pra gente aí, guloso. Não. Protege seu irmão agora. Agora é sua vez. Vai lá proteger ele. Mas bom, vou ficar recuperando aqui e descansando. Excelente. No dia seguinte. A gente já tá aqui há um tempão. Até já... Ih, acabou de me curar aqui completamente agora. Só faltava isso. Boa. Chegou um camara aqui, passou por nós e entrou dentro da água. E aí, camara. Tranquilo? Tá ali nadando de boa, né? A nossa carcaça do Giga já tá acabando. Ela durou a noite inteira. Uma coisa muito boa. E também a carcaça aqui dos utas mal deram mordido os nossos filhotes. Mas já tá entrando na composição também. Aqui o nosso filhotinho já cresceu. Olha só que bonito. Os dois filhotes já cresceram, aliás. Esse aqui tá quase na fase adulta. Falta bem pouquinho. Muito pouco pra chegar ali no adultão. E o outro também, ó. Quase vai ser um subs. E daí, por enquanto, tá tranquilo. Não chegou mais nada aqui. Não... Ô, calma aí, filhote. Não dá grito. Você sabe, né? Da última vez a gente chamou a atenção do Uta. E quase teve tragédia. É a verdade. Não minto. O camara tá... Ah, o camara tava atravessando pro outro lado. Achei que ele ia ficar nadando aí. Pode ir. Vai lá, camara. Até mais, amigão. Vou dar um grito pra ele agora. Aê! Agora que tá todo mundo curado e bem, eu dou um grito. Aí, boa. Vamos alertar toda a ilha. É isso mesmo. Chama a atenção de hipo, de tudo. Ó, o que foi isso? Ih, ó, ó. Tem um pequenininho ali, ó. É o giga filhote. Olha, o giga filhote. Ih, se os nossos filhotes enxergarem ele... Não, não, não. Ah, 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 ah. Não, não, não. Não precisa, não. Precisa, não. Calma. Calma. Não ataquem, não ataquem. Deixa o pequenininho. Deixa o pequenininho. A gente já tem comida. Calma. Calma. Vou dar aqui um corretivo no nosso filhote. Aqui, ó. Gritei no ouvido dele. Eu deixei surdo. Eu não entendi o que ele falou. É, foi embora agora. Ó lá, indo embora. Tchau, o giguinho é pequeno. Coitado do giguinho. Camara também tá indo embora. Tá todo mundo indo embora agora. Não. Ih, já vai acabar a carcaça do giga. Vamos comer, né? Vamos aproveitar. Legal que eu nem tô com tanta fome assim, mas tô comendo aqui. É a gula. Deixa eu deitar do lado aqui agora. Pronto. Pronto. O nosso filhote aqui, ó. Como eu tinha falado, ele tava quase crescendo. Não é que ele cresceu mesmo? Olha aí, ó. Bonitão aí. O outro também cresceu já. Olha que maravilha. Ali do outro lado a gente tá enxergando dois espinossauros. Acho que eles têm ninho até. Será que tem filhote? Não sei. Tão olhando pra gente, ó. Dá um grudido pra ele. Vamos mandar amizade. Vamos mandar amizade. É, a gente é. É ex-amigo. Ex-brother. Então, ameaçam? Não gostaram da nossa presença aqui. Que isso? Ah. Eu achando que tava do meu lado. Eu tô lá no meio do mato já, escondidos. Boa. Tem que ser. Tá certo. Vamos pra cá. Ih, rapaz. Ih, ó lá. Os espinos não tão vindo. É, é, galerinha. Corre aí. Corre aí. Já meteu o pé. Eu nem precisei falar. Ih, tão vindo atrás da gente, velho. Os espinos. Corre. E se bem que eu não posso correr muito. Porque depois vai que eles alcançam a gente. Aí eu não tenho, né. Não tenho energia pra lutar. Ué, eles tão vindo? Pararam? Não, acho que eles desistiram. Aí, ó. Perfeito. Muito bom. Cuidado, Tito lá em cima. Que isso? Tô aqui. Não. Fiquei pra trás. Nossa, vou tentar defendê-lo. Vou gritar. Sai daqui. Vou fazer com que os nossos filhotes fujam mesmo. E a gente fica pra trás aqui como sacrifício, então. Tem que fazer. Vou tentar pelo menos quebrar a perna, D2. Boa. Se eu quebrar a perna... Aí. Bora, 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 bora. Aí, ó. Vou de um. Vou de outro. Aí. Vai, quebra. Aí, já era. Aí. Tá, quebrei a perna de um. Beleza. Vamos tentar quebrar a perna do outro. Ah, eu não consigo girar. Aí. Consegui. Morde. Não quebra essa perna, velho. Ainda bem que ele tá cansado. Eu não tenho estamina. Toma essa. Ninguém mandou ficar correndo dentro da gente. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Aí, beleza. Quebrei a perna. Agora foge. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé, galera. Quebramos a perna dos dois. Ai, que bonito. Nossa família voltou aqui pra gente também. Olha só. Caraca, já mudei de cor até. Vou falecer, eu acho. Vamos aqui pro meio. Vamos ver os viadinhas. Que beleza. Aí. Olha os espinos gritando de raiva. Muito bom. Conseguimos escapar. Todo mundo bem. O problema é que eu tô com tanto sangramento. E também tô cansado. Vou ter que deitar daqui a pouco. Aí. A gente conseguiu se afastar dos espinos. Acho que um pouco, pelo menos. Aí. Calma. Tô bem, família. Tô bem. Relaxa. Aí. Muito bom. Caraca, eu achei que eu não ia conseguir. Na moral. Mas a gente conseguiu. A gente não ia conseguir lutar contra os dois espinos, né? Infelizmente. Vocês viram. A gente já tá com três sangramento. Indo pro quatro quase. Pronto. A gente deita aqui no meio. E já era. Despistamos eles. Espero que sim. Aqui. Vou ter que deitar. Senão eu não vou conseguir. Pronto. Fica aqui agora descansando. Aí. Muito bom. Mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. A gente tá aqui, né? Com três sangramento. Indo pra tela quatro, praticamente. Mas conseguimos aqui manter a salvo os nossos filhotes. Foi uma dura batalha. Eu achei que a gente não ia conseguir, como eu falei. Mas conseguimos. Olha a minha cor. Tô com uma cor mais pálida aqui. Eu moribundo. Valeu, então, a todos. E... Tchau! Fui. Não esquece aí de se inscrever no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.